O filme é um filme para ser sentido, é um filme muito emotivo, muito de afetos. Então eu acho que é um filme para não ter uma informação, um fato, uma coisa assim. Talvez tenha, mas eu sinto que a maneira como ele foi construído, como ele foi montado, como ele foi acabado, foi muito por esse viés afetivo. Agora tem a força da construção de um homem valente, de um homem que abriu seu espaço no mundo, que procurou, se colocou, abriu seu lugar, se apresentou onde precisava dar o recado, com muita alegria, com muita sabedoria. Eu acho que ele é um filme surpreendente. Acho que nós vamos, de alguma maneira, a história acaba botando pessoas muito à margem, né? E eu acho que o Pitanga merece ainda em vida, com essa força, com essa energia de vida que ele tem ainda hoje, e merece essa homenagem para ele curtir muito, né? Curtir à vontade. Obrigada. Festival do Rio. Aqui você vê o mundo. O maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro. Confira a programação no site e nas redes sociais.